Então, vamos dar início ao nosso culto dessa noite, procurando todos juntos, num só pensamento, num só coração, num só coração, buscarmos a presença do Cristo Jesus, nosso amigo divino, nosso Pai espiritual, o pastor de nossas almas, o sol eterno, que nos ilumina, que nos aquece, que nos inspira. Sede conosco, Mestre amado, neste momento em que rogamos as Tuas bênçãos, para que, durante esta noite, eu vou lhe dar o texto do caríssimo benfeitor Emmanuel, possamos dele extrair, baseado em Teu Evangelho, lições eternas, para que nos conduzamos nesta oportunidade de existência na carne, cumprindo a nossa programação reencarnatória e dando mais um passo em Tua direção. Rogamos que nos inspire, nos fale, e também no ouvir. Nosso Pai, nos inspiradores abnegados, aqui já presente, nosso Paizinho Adescindo, nosso Vovô Bezerra de Menezes, nossa Irmãzinha Cheira, nosso Pai Jacó, em nome de todos os demais, possam tocar os nossos corações, para que eles se abram à escuta da Vossa mensagem. Assim, Mestre, com a Tua permissão, com a Tua proteção e a Tua inspiração, iniciamos o nosso culto desta noite, rogando paz e bem para toda a humanidade, em Teu Santíssimo Nome, Senhor. Que assim seja. E vamos ao texto da noite. Vamos ao texto da noite. Capítulo 11 do livro Seifa de Luz, ditado por Emmanuel a Chico, cujo título é A Riqueza Real. E ele é baseado no versículo 19 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, onde Paulo escreve assim, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E nos comenta, então, o benfeitor. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carreiam consigo os talentos da simpatia. Os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível para aquele que a conquistou. Deve haver um erro de digitação. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacizado, ou seja, sem fismo, sem juízo, será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, ouvidando, esquecendo, que há mil caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocarem. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o divino mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que me veio à mente foi o título, A Riqueza Real. Porque, se existisse uma só riqueza, o título seria A Riqueza. Como é a riqueza real, e eu entendo que este real aqui não é real de realeza, mas é real de realidade, o oposto dela seria a riqueza ilusória, a riqueza que não é real. A riqueza que temporariamente a gente considera como riqueza, mas ela passa. E qual é essa riqueza que passa? Nos evangelhos estão escritos assim, não ajunteis para vós tesouros que as traças podem comer, que o ferrugem pode corroer, e os ladrões podem roubar. Nós juntei esse tesouro na terra, nós juntei esses tesouros no céu, nos céus, aonde as traças não alcançam, o ferrugem não corroem, e os ladrões não conseguem entrar. Então, quando a gente vai vendo, me desenvolvendo o texto dele, nós vamos vendo que tudo aquilo que é passageiro, que é efêmero, ou seja, que dura apenas poucos momentos, efêmero quer dizer aquilo que dura um dia apenas. E o que é a nossa reencarnação? O que são esses 50, 70, 80, 90, 100 anos de vida diante da eternidade? É como se fosse um dia. A nossa existência material é uma existência efêmera, ou seja, passageira. Então, tudo aquilo que nós nos esforçamos para juntar aqui de ordem material, ao desencarnarmos, não levaremos conosco. Por isso, ela pode ser real, em termos de realidade, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos vivendo aqui no plano material, mas ela não será mais real depois que a gente desencarnar. E, acreditem, é constante nós recebermos nas nossas reuniões mediúnicas espíritos, porque já não estão mais encarnados, são espíritos, que ainda estão profundamente ligados àquela riqueza que deixaram. Seja a riqueza de ouro, de dinheiro, de bens, de propriedades, seja aquela riqueza de fama, de poder, ou até mesmo de apego com pessoas que ainda estão encarnadas. E não conseguem se desvencilhar disso. E vivem atormentados porque gostariam de ter, mas não tem mais. Por quê? Porque no plano espiritual não conseguem atingir aqui o plano material. E é interessante que Emmanuel, na primeira frase dele, ele diz que cada um de nós transporta em nós mesmos valores que amealhamos na vida. eu achei esse termo perfeito, porque amealhar de mealheiro, os mais jovens talvez não saibam o que é mealheiro, mas aquilo que a gente colocava moeda por moeda, um porquinho, não é, Sô? Então, o mealheiro de amealhar, mealha, de juntar mealhas aos poucos. Porque essa riqueza real, apesar dela estar em nós, potencialmente, porque enquanto centelhas divinas que somos, nós temos toda essa riqueza em nós mesmos, mas ela está em estado potencial. é preciso que ela seja realizada. E esse é um esforço que ele é pessoal e intransferível. A gente pode ter o outro como um professor, como alguém que nos ajuda, que nos estimula, que nos ensina, que nos exemplifica. Cristo, né? Jesus. É nosso modelo, é nosso guia. Modelo pra ser copiado, guia pra ser seguido. Mas ele não pode realizar esse potencial por nós. Então, mais uma vez, fazendo aquela metáfora da semente. Numa sementinha de uma árvore frondosa, a árvore está contida toda nela ali. Porém, a gente precisa colocar ela debaixo da terra ou dentro da terra pra que ela, com o esforço próprio, e esse esforço, ele é natural de cada um de nós, porque nós estamos submetidos, todos nós, tudo que existe está submetido à lei do progresso, graças a Deus. Então, tudo que existe, existe para progredir. Então, esse mesmo esforço que a semente faz pra romper o seu peresperma e ali, então, ter toda aquela dificuldade de vencer a resistência da terra, de deitar raízes, de extrair do solo os nutrientes, a água, os sais minerais necessários e insuficientes pra que ela cresça e realiza o seu potencial em se tornar uma árvore imensa, dando frutos, dando sombra, transformando o o CO2 em oxigênio para nós respirarmos, ou seja, servindo, este mesmo esforço cabe a nós. Nós, enquanto as centelhas divinas, somos enterrados no corpo, no mundo material. Do mesmo jeito, porque aqui, é neste ir e vir aqui, nas circunstâncias que aparecem no nosso dia a dia, na família em que somos inseridos, na sociedade, no país, na cidade, na comunidade, nas escolas ou nas companhias profissionais, neste dia a dia, as circunstâncias vão aparecendo e ali nós vamos exercitando aquelas virtudes que são os verdadeiros tesouros, são a riqueza real. Então, o tesouro do conhecimento é por esforço nosso que a gente precisa buscar. Seja o conhecimento que a gente aprende lendo ou ouvindo, mas, principalmente, o aprendizado, o conhecimento da experiência. Nada substitui a experiência. A gente pode ler um livro sobre como fazer uma torta perfeita, mas a torta nós só vamos aprender quando fizer a torta e não dá pra gente comer as páginas do livro que não tem sabor de nada. Então, só fazendo a torta mesmo pra gente saborear. A limpeza da alegria é uma opção nossa. Viver triste, acabo minhado ou viver alegre. os talentos da simpatia, a sinceridade, pessoas sinceras trazem na sua própria personalidade a beleza espiritual. O que de melhor nós podemos oferecer para as outras pessoas é a nossa sinceridade. Claro que uma sinceridade sem perigo. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou sincero, eu falo mesmo. E falo assim, não, não deve ser dessa maneira. a esperança, essa virtude de esperar, mas não é esperar sem fazer nada, é esperar fazendo e na certeza de que realizaremos é o bom ânimo, a coragem. Então, tudo isso é riqueza real. E olha que quando eu digo assim, riqueza real é atributo da alma eterna. Então, é atributo, faz parte, está em nós, né? É uma qualidade da alma eterna, que é uma eterna essa, somos todos nós. Porque somos todos criados a semelhança do Pai eterno, a semelhança de Deus. Não é Deus criado a nossa semelhança, somos nós criados na semelhança dele. Como assim? Porque nós trazemos em nós este dom ou essa semente da perfeição. então, por isso que esta riqueza real é uma herança nossa. Agora, precisa que a gente busque a herança. O filho pródigo dos evangelhos, né? A parábola dos dois filhos ou do filho pródigo traz aquele que sai de casa pedindo ao Pai me dê minha parte na herança, meu Pai. E o Pai prontamente dá a ele o que ele entende que é a parte dele na herança. Riqueza ilusória, bens materiais. E ele sai pelo mundo afora. E o que acontece? Ele torna tudo experimentando. E depois que ele torna tudo experimentando, ele está ali comendo junto dos porcos, ele se lembra que os trabalhadores da casa do Pai dele, aqueles que ficavam ao redor da casa que eram contratados, passavam muito melhor do que ele que estava ali. Então, ele se levanta e diz assim, voltarei para a casa de meu pai e pedirei, não como filho que não tem mais direito, a cabeça dele, né? Voltarei e pedirei que ele me contrate como trabalhador, que eu pelo menos terei uma vida mais digna do que o que estou tendo aqui agora. E diz a parábola que mal que ele está a meio caminho da casa e o pai corre e toma ele nos braços e enche de beijos. Né? E dá uma festa que o filho voltou e pede o anel para o filho, a túnica do filho, a sandália do filho. O outro filho que ficou em casa servindo ao pai fielmente, entre aspas, fica um marado, fica de birra. E o pai lhe pergunta, por que isso que é meu pai? Eu fiquei aqui o tempo inteiro lhe servindo? E este daí que saiu pela vida, volta agora e o senhor dá uma festa pra ele? Justamente. Porque o que estava perdido retornou. Mas ele não gosta e o pai disse, mas meu filho, tudo que é meu é teu. Então, tudo que é de Deus é nosso, gente. Essa herança ninguém consegue tirar da gente. A gente pode abrir mão dela. Ilusoriamente. Como? Como? Reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os seres humanos são meras expressões de destaque ou temer. E elas são instrumentos de serviço da alma. Então, será manejando, sim, as posses materiais, as possibilidades materiais ou o cargo que desempenhamos, a função que desempenhamos, este poder, entre aspas, né? Ou este prestígio que aqui está como fama, essa autoridade, é experimentando ela que nós vamos descobrir a nossa verdadeira riqueza e herança. E aí, desacizado ou desatinado, sem juízo, será aquele que indisciplinadamente, porque ele falta com a disciplina para com a lei, vivem a vida a disputar as aflições da posse material. E não é isso? Porque quando a gente tem, a gente acha que tem, né? E quando a gente se vê com a possibilidade de perder, a gente fica numa aflição imensa. quando na realidade a gente não tem nada. Tudo que nós temos, entre aspas, é concessão divina para que seja aplicado nessa realização, nessa realização de valores eternos. Porque do mesmo jeito que chega pra gente e vai embora. E do mesmo jeito que vai embora, chega. E por que que chega e vai embora? Talvez porque não esteja utilizando bem. quem é fiel no pouco, fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não adianta dar mais na mão dele, porque ele não vai fazer bem. Então, há mil caminhos sem sombras. Olha que expressão fantástica de Emmanuel, né? A mil caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. O que é imperecível? É que não perece. E tudo que é de ordem material é perecível. porque é uma característica da matéria a impermanência. A matéria, por natureza, ela é impermanente. Ela está em constante transformação. Então, sempre que nós calcarmos a nossa felicidade em qualquer coisa que seja perecível, tenham certeza, um dia ela acabará. por isso que a felicidade real ou a riqueza real ela deve ser calcada em algo que não seja perecível. E é assim, bom, a gente sabe o que é que é perecível e o que é que não é. Emmanuel diz assim, tudo que os nossos olhos podem ver ou já está morto ou vai morrer. Porque os nossos olhos não conseguem enxergar o que é de natureza eterna. Por isso que Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência externa. Ninguém pode dizer está aqui e está a rolar. O reino de Deus está dentro de nós. Como dentro? Ou seja, é é pra dentro, não pra dentro de nosso corpo, né? Mas é pra dentro de nossa alma. por isso que a gente deve é recomendável que a gente dedique parte do nosso tempo diariamente para editar sobre essas coisas. Da mesma forma como a gente dedica um tempo todos os dias pra poder alimentar o corpo ou porque senão o corpo não consegue ficar de pé. Deve dedicar uma parte do dia pra alimentar a alma. Ou uma leitura do evangelho ou uma leitura de textos como esse de Emmanuel ou de qualquer outra fonte de sabedoria, a sabedoria do, sabedoria do Buda, né? Mas coisas que tirem a gente do dia a dia material. É pra esquecer a matéria de jeito nenhum. É pra desprezar o que é material de jeito algum. Pelo contrário, não sejamos pródigos. Tudo que chega pra gente chega com alguma função. Nós somos mordobos, ou seja, nós estamos aqui para servir. Então, não vamos desprezar todas as possibilidades de ordem material que chegam pra gente. Não vamos desprezar os nossos relacionamentos familiares. Ah, mas essa família ela é temporária assim, mas é aqui que faz os laços e de temporário viram eternos. Mas não vivamos somente pras coisas que são materiais. Então, alimentemos a nossa alma com meditação, com oração, com boas leituras, né? Do mesmo jeito que a gente exercita o nosso corpo, que pode exercitar a alma também. e assim, bom, foi o que eu pude refletir sobre o texto, sobre essa riqueza real. vamos lá! E aí,